A vergonha imensa que foi agora ver aquilo, a minha amiga Anne Frank, o meu irmão, ou seja, pessoas que escreviam livros sobre Auschwitz baseado no sofrimento de outros. Estão a ver? Isto é uma mina de ouro. É uma mina de ouro. Mas agora atingiu ainda mais. É aproveitar Auschwitz, a tragédia que foi, a vergonha que foi aquilo, para fazer uma espécie de livros de autoajuda. Vejam bem isto. Vamos ver esta foto. O que aprendi em Auschwitz? Doze lições para mudar a sua vida. Isto aqui, isto eu acho, eu não, eu... Já não há mais... Cada mesma autora da bailarina de Auschwitz. Não sei, ou da ruiva de Auschwitz. Está ali, está ali, está ali, está ali escrito cá em baixo. Está? Está. Pois, olha, eu nem quis ver esta Edith Eger. Portanto, duas lições. Ah, Auschwitz, mas... Auschwitz aqui legava-me ser uma lição de vida. Uma lição de vida. Eu ia fazer uma piada, mas é melhor não. Para mudar a sua vida, não fazes, não fazes. Não fazes, maluco. Para mudar a sua vida. Opa, depois cortavam isto, punham isto na neta. Não, olha o cara. Exatamente. Arrisca tu. Faz tu, diz tu. Diz tu. Eu digo que estou a ouvir e diz tu. Não tenho nenhuma. Doze lições para mudar a sua vida. Isto é... Como é que alguém publica isto? Realmente. Quem é que compra isto? Quem é que acredita disto? Isto não para. Não para? Não há pudor, de facto. Não há pudor, mas isto não, isto não para. Bom, eu pensava... O Acardia põe um pouco no presépio. Ah? Ui. No espeto. Opa, meu Deus. No espeto. Não há dúvida. Obrigado.